Gente decente ainda na beira-mar, pegando aqui umas imagens do Náutico. Quem não conhece o Náutico, né? Então todos que vivem fora já... acho que já passaram por aí. Do ladinho aqui tem o Praiano Hotel, muito antigo também, foi um dos primeiros a ser construído. E mostrar mais um pouquinho para vocês como é que anda desse lado de cá, a obra desse lado de cá. Aqui é o canteiro de obra, o canteiro da construtora, está envolvida nessa obra. E é isso, então está andando, está andando e vai ser terminado logo, se Deus quiser. Porque todo mundo está curioso para ver o resultado final e vai ficar bom. Está aqui o Náutico, está aqui vários hotéis aí, o Seara Praia Hotel. E mais um espaço aqui para frente, para a caminhada. Aqui foi colocada uma grama que está em fase de... Está em fase de... De acompanhamento, para que ela pegue 100%. Ali vem um helicóptero. Ali é um heliponto. E ele está saindo de lá. Está dando uma brigadinha ali com o vento, mas está indo embora. Mais um quiosque daquele. O ciclismo aqui é forte. Aqui são as vias para a bicicleta, né? Aqui funciona da seguinte maneira. Você chega, você tem um aplicativo. Você paga uma quantia mensal ali, que não é muito, é pouquinho. E você chega, você libera a bicicleta aqui. E na fortaleza toda tem estação de bicicleta, igual essa. Você pode sair daqui e ir para o Bom Jardim, um exemplo. Que são 30 quilômetros. Você pode largar a bicicleta lá, sem problema nenhum. Então, esse calçadão que vem de lá do aterro, continua aqui. E segue. Aqui nós estamos em frente ao Náutico. Criaram esse espaço também. Tem muita coisa antiga aqui ainda. Mas provavelmente vai sair daí e vão criar outro lugar para essas pessoas. Essa parte aqui eu não conhecia. Gente, aquela feirinha de outro vídeo, ela vem para cá. O final dela é aqui. É gigante aqui o negócio. Eu vou postar esses vídeos na sequência, para vocês acompanharem e terem noção do tamanho dessa feirinha. Isso aqui são barracas. São mercadorias. Aqui é o canteiro de obra, onde eu iniciei o vídeo e estou do outro lado dele. Aqui, para quem conhece, nós já estamos na volta da Jurema. Aqui é exatamente a volta da Jurema. Jurema, no meu sertão, é uma vegetação, é um mato, uma madeira, por nome de unha de gato. É, lá é Jurema. Foi criado aqui. Isso aqui é um cenário. Espaço muito legal. As pessoas tomando banho. O sol está indo embora. Nós estamos de frente para o náutico. E quem é que não conhece isso aqui? É, é, aqui é o algodão de seda. Até no mar, aqui é esse algodão de seda. Espaço bem bom. Para fazer uma bela caminhada. E é isso. O sol está indo embora ali, por trás dos prédios. Mais um vídeo aqui, da beira-mar. Vento muito forte. Não sei se vai ficar legal. Mas nós estamos de frente, bem de frente aqui, para o náutico. Você vê lá a torre do náutico. Estamos bem de frente. E foi criado esse espaço, bem legal também. Parece que pra cá É isso aí, grande abraço Deixa aquele likezinho Nós vamos Filmar esse Ceará todo Vocês vão me acompanhar O Ceará todo, todas as cidades Valeu gente Tudo de bom